A tuberculose é uma doença infectocontagiosa, causada por uma bactéria. Esse germe tem algumas características diferentes, sendo melhor chamado de micobactéria. A micobactéria pode infectar vários órgãos, como pulmão, ossos, sistema nervoso, intestinos. As organizações de saúde estão aí com a previsão de eliminação da tuberculose até 2035. Então, o serviço de saúde tem que trabalhar muito para que isso aconteça, porque a tuberculose é uma doença que, mesmo se a gente lê nos relatos históricos, é uma doença das primeiras doenças que se tem conhecimento, que às vezes acomete as pessoas de uma forma grave e ainda, até hoje, não se conseguiu a eliminação da doença, porque ela tem transmissão muito fácil. Então, a melhor forma de prevenir essa doença é a vacinação. A partir da hora que é identificado um caso, a gente faz todo um acompanhamento com essa pessoa, além de acompanhar de perto a utilização da medicação. Todas as pessoas que são contatos próximos dessa pessoa, que têm possibilidade de ter sido contaminado, também a gente faz um acompanhamento, faz muitos exames e faz todo um rastreio. Os sinais e sintomas da tuberculose, a primeira coisa que a gente identifica, às vezes, é a questão da tosse. A pessoa vai por mais de duas semanas com a tosse sem explicação. Aí, quando a coisa vai ficando um pouco mais grave, começa a aparecer aquela sudorese, o suor muito fácil, principalmente no período noturno, emagrecimento. Então, para as pessoas ficarem atentas. Então, independente também se a gente... Porque nós estamos em uma região endêmica para a tuberculose. Independente de casos, digamos assim, número de casos maiores, de ocorrência, mas isso é um monitoramento feito continuamente. Então, hoje a gente tem o nosso laboratório, que fica ali na unidade Albert Seib, que a partir da hora que a pessoa passa no atendimento de saúde, que tem alguma suspeita, já faz-se uma solicitação do exame, que é do escarro. A pessoa vai lá na unidade básica, faz o exame e tem toda uma anamnese clínica, que o profissional de saúde faz. Exames de imagem, como raio-x, depende da suspeita, do contato que essa pessoa teve. Então, esse trabalho é feito os 12 meses do ano.